Bom dia, meu nome é o Biratã Carlos Machado, o professor aqui do canal geografiaonline.com.br E hoje nós vamos continuar a análise do nosso livro de Zygmunt Bauman, A Cultura no Mundo Líquido Moderno. Na aula anterior eu já disse para vocês que é impossível compreender Zygmunt Bauman sem se ater aos clássicos. Quando eu falo os clássicos, não são os clássicos da modernidade. Alguns clássicos da modernidade se baseiam nos clássicos do Renascimento. E os clássicos do Renascimento se baseiam nos clássicos da cultura grega. É essa linha que você tem que seguir. Poxa, eu não entendi ainda. Fica fácil, vamos lá. Então vamos pegar um trecho do livro aqui. Página 12. Então diz assim. Hoje a cultura consiste em ofertas e não em proibições. Isso mesmo. O autor, ele entende que proibição é uma coisa boa. Então está aqui de novo. Hoje a cultura consiste em ofertas e não em proibições. Então ele vai fazer um paralelo em uma coisa que ele acha ruim nos dias de hoje. e que era bom antigamente e o que era bom antigamente. Em proposições, não em normas. Então ele prefere normas? Sim. Proibições e normas. Como Bourdieu observou, a cultura agora está engajada em fixar tentações e estabelecer estímulos. Em atrair e seduzir. Não em produzir uma regulação normativa. Ele quer regulamentos e normas. Nas relações públicas e não na supervisão policial. Isso. Ele não quer relações públicas de benzinho com todo mundo. Ele quer supervisão policial. Em produzir, semear e plantar novos desejos e necessidades. E não no cumprimento do dever. Então se você olhar no primeiro momento. Você vai chamar Bourdieu e consequentemente o Bauman de reacionários. Porque ele pede proibição e normas. Pede regulação normativa e supervisão policial. Ele quer o cumprimento do dever. Mas não é nada disso. Quando ele faz esse comentário, novamente você tem que ir para os clássicos. É disso que ele está falando. Então nós temos aqui a pintura, a escultura. O pensador. É uma cultura clássica. Do mundo moderno. Baseado no renascimento. Que é baseado na cultura grega. Então o que significa isso? É o cara que pensa. Ele é um homem que é introvertido no primeiro momento. Hoje, na nossa cultura, ser extrovertido é uma coisa extremamente positiva. E ser introvertido é uma coisa extremamente negativa. Mas na época dos clássicos não era assim. Então o homem realmente tem que olhar para si mesmo. E depois olhar para a sociedade. Então ele pensa sobre ele e depois pensa sobre a sociedade. Hoje é o inverso. A pessoa olha para a sociedade quando pensa sobre a sociedade. E ela encontra na sociedade as justificativas por ela ser daquele jeito. Então está cheio de pensamentos assim. Cheio, cheio. E depois o homem pensa sobre o próprio mundo em que ele está inserido. Porque ele é uma peça importante do mundo. Então nessa época isso era um processo meio que normal. A pessoa pensar sobre a vida dela. Pensar sobre a sociedade mais próxima que ela circunda. E pensar sobre o mundo. Só que esse processo, por conta da cultura pós-moderna. Do mundo moderno líquido, como o Bauman gosta de falar. Esse processo tem se deteriorado muito nos últimos tempos. As pessoas não pensam mais. Pensar é meditar sobre a vida. É um processo que é inerente a uma vida com satisfação. Você não consegue uma vida com satisfação sem refletir sobre si mesmo. Sem refletir sobre a sociedade. E sem refletir sobre o mundo em que você vive. Caso você não faça isso, você corre o risco de se perder. Perder sua identidade. Não saber ou não entender quem você é nesse mundo. Então a única imagem que você vai ter é do consumo. Então a sua identidade é com o consumo. É óbvio que isso é um processo construído. Gradativamente, desde que a indústria se tornou o elemento principal da nossa sociedade. Que essa construção, ou melhor, essa desconstrução da identidade baseada no pensamento, no autoconhecimento. Ela tem sido atacada e desconstruída. A fim de que se gere uma crise de identidade. E essa crise seja suprida pelo quê? Pelos bens de consumo. Isso não é segredo. Isso não é uma novidade. É um plano aberto. Um plano que tem sido muito bem sucedido nos últimos anos. Só não vê quem não quer. E tem gerado essa chamada crise de identidade. Que a consequência mais direta é a chamada depressão. Então a depressão nada mais é do que uma perda de sentido. Você perde o sentido. Mas por que perdeu o sentido? Porque você nunca encontrou. E aí depois ele vai falar da moda. O segundo capítulo é sobre moda. E aí a relação é fantástica. Eu não vou deixar para a próxima aula para esse vídeo não ficar muito extenso. Mas a ideia é essa. E qual que é a ideia? De voltar ao clássico. Voltar ao clássico é isso aqui. O homem que constrói a si mesmo. Então o clássico, tanto do renascimento como na Grécia, é o homem que constrói a si mesmo. O homem tem que pensar. Ele tem que refletir sobre o papel dele na sociedade, o papel dele no mundo e o papel dele em relação a si mesmo. A si mesmo, desculpa. A si mesmo, certo? Próxima aula nós continuaremos aí.